Nós vamos agora com o Alfredo Neto, às 7 horas e 14 minutos, porque infelizmente os golpes não param de acontecer em Três Lagoas, Alfredo Neto. É gente perdendo dinheiro atrás de dinheiro aqui em Três Lagoas, é golpe em cima de golpe, Alfredo. Ana, infelizmente, as vítimas que nos desculpem o trocadilho, virou um verdadeiro MMA. É um golpe atrás do outro e infelizmente a gente vê que são golpes facilmente detectáveis. Aquela oportunidade maravilhosa que a pessoa não pode perder de jeito nenhum, só que primeiro precisa dar dinheiro. A outra, um familiar que manda um WhatsApp com um número diferente, falando que está com problema de banco e precisa de dinheiro e passando um pix de um desconhecido. É preciso se manter alerta, pesquisa, pede para a pessoa mandar uma mensagem de voz, fazer uma ligação, fala que está ocupado, estou ocupado o momento, me liga agora. Não estou conseguindo digitar para ver se a pessoa mesmo faz uma chamada de vídeo. Se não atendeu, faz uma ligação no número normal, porque os larápios estão cada vez mais espertos. Para trabalhar não usam inteligência, mas para aplicar o golpe são ligeiros, Ana. Ana, uma mulher de 37 anos acabou perdendo a salariada, trabalha em uma indústria, perdeu R$ 870 após um criminoso utilizar um WhatsApp com a foto do irmão dela, clonar o WhatsApp do irmão dela, mandar mensagens para ela se passando por irmão, pedindo dinheiro. Usou aquela desculpinha, estou com um problema no meu aplicativo de banco, preciso fazer um depósito para uma pessoa urgente, você não teria como me emprestar R$ 640, R$ 674? A mulher, não desconfiando que seria um golpe, acabou fazendo esse depósito via Pix para uma conta no nome de uma mulher. Posteriormente, minutos depois, esse golpista voltou a fazer contato pedindo, irmã, preciso de mais dinheiro, infelizmente faltou R$ 130. A mulher, achando que era o irmão, acabou depositando mais uma vez o dinheiro, depositou R$ 130, só que acabou caindo na desconfiança. Foi resolver conferir quem era a pessoa que estava recebendo o Pix e viu que era uma pessoa desconhecida, não era amigo da família nem nada. E foi tentar entrar em contato com o irmão, que não respondeu mais. E acabou percebendo que havia caído em um golpe. Ela procurou a primeira delegacia de polícia civil, registrou o boletim de ocorrência, mas, infelizmente, o dinheiro já havia sido transferido e aguarda um posicionamento do banco para ver se esse valor vai ser restornado ou não. Mais de R$ 800 perdido. Ontem também, Ana, uma segunda pessoa, uma segunda mulher, perdeu R$ 20 mil em um golpe. Aqueles que a gente vê nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sendo anunciado por contas estranhas de lucro fácil. Segundo essa vítima, de 32 anos, ela foi pesquisar um anúncio que ela teria visto no Instagram de uma oportunidade de investimento. A pessoa depositaria uma parte do valor e, em seguida, ela resgataria esse valor com um rendimento superior a qualquer outro local possa dar. Ela fez contato com esse golpista, ele conseguiu o WhatsApp dela, finalizou com ela a transação, ela fez o depósito de R$ 20 mil em três depósitos, dois via Pix e um em um boleto, pago. Depois que ela fez o pagamento, totalizando R$ 20 mil, o golpista pediu para ela a senha do Instagram e do Facebook. Aí, não, a senha não. Ela resolveu cortar a conversa e ir até a delegacia para denunciar, acreditando ser um crime. Fez contato com o banco para tentar cancelar a transação e retornar o dinheiro à conta, mas, infelizmente, o dinheiro já havia sido enviado. Agora vai ter que esperar de novo mais uma pessoa, esperar o trabalho do banco, ver o que aconteceu e ver se conseguirá ou não receber esse dinheiro, reaver esse dinheiro. Infelizmente, foram aí prejuízos salgados. Uma trabalhadora que precisa ir trabalhar todos os dias para pegar o seu salário no final do mês acabou perdendo mais de 60% do rendimento e uma que acabou perdendo R$ 20 mil de uma única vez, acreditando estar participando de um grupo de investimento. Já um homem de 49 anos, Ana, acabou fazendo uma compra no valor de R$ 6.700 em uma loja na Avenida Clodaldo Garcia. E desde então, desde a compra, no mês de julho, ele vem tentando receber os produtos que foram pagos à vista. E sempre que ele cobra esses produtos, que são portas, janelas, materiais de construção, a proprietária da loja acaba dando uma desculpa para ele e desligando o telefone. No mês de agosto, a mulher já não responde mais aos telefonemas e mensagens. E sempre que ele vai na loja, um funcionário diz que a patroa está viajando. Acreditando ter sido enganado e com medo que não receba nem os materiais e nem o dinheiro, esse homem foi até a terceira delegacia de polícia civil, registrou um boletim de ocorrência e aguarda que a polícia notifique esta mulher para que sejam tomadas providências. Ou entre em um acordo, ou ele receba o dinheiro dele, novamente, ou receba os materiais a qual ele teria encomendado na situada loja. Caso de vezes que seguem investigados pela polícia, Ana.